Temos 15 minutos de pergunta, então, por favor, fiquem à vontade. Vamos tentar com três, como fizeram os demais anteriormente, e ver se conseguimos responder nesse tema. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Eduardo. E a minha pergunta é para você mesmo. Qual a factibilidade política de a gente fazer essa transição? É possível fazer isso... Sempre que a gente pensa em economia, normalmente vem aquela coisa de trabalhar centralizado. Como o governo vai resolver esse problema? Mas é possível resolver isso de maneira descentralizada? E se isso é factível, se você passa... Porque para poder colocar uma nova moeda no mercado, você passa por diversas legislações. A factibilidade disso daí é, em primeiro lugar, que ela já está ocorrendo. Está bem? Já está ocorrendo. Já existem vários tipos de dinheiro, chamado geralmente por moedas complementares, que estão em circulação em vários países. O exemplo mais antigo é o do chamado Banco Vir. É um sistema de compensação de crédito mútuo, que foi criado em plena recessão econômica na Suíça em 1934, por um grupo de 17 pequenos e médios empresários. E eles se nutriram das ideias de um economista que poucos conhecem, chamado Sivio Gessel. Para quem não conhece o Sivio Gessel, no livro do Keynes, de 1936, no capítulo 23, ele dedica todo um capítulo especificamente para falar sobre ele. Então, o Sivio Gessel falava da possibilidade de termos outros tipos de dinheiro para incentivar a geração de emprego, sem necessidade de ele se endividar, e assim por diante. Hoje, nós temos a iniciativa chamada Positive Money, que está em curso principalmente na Inglaterra e outros países europeus, e escandinavos também. E a proposta deles é mudar a maneira como o Banco Central cria dinheiro e também como os demais bancos comerciais criam dinheiro. Depois, você entra lá no Positive Money e você vai ver isso daí. O problema da proposta deles é que eles não incorporam a existência de experiências, como a que eu falei agora, por exemplo, do sistema de compensação de crédito mútuo, que respalda o sistema do Banco VIR. É uma estrutura totalmente diferente. Temos, como eu já te falei, lá no Japão, já está acontecendo lá, o problema é que esses caras são os caras japoneses, então não dá para a gente ver tudo, dificulta. Mas tem um monte de literatura falando das experiências japonesas japonesas para moedas alternativas, para atender finalidades ambientais, sociais. Em suma, recentemente, por exemplo, em 2014, em junho de 2014, o governador Jerry Brown, da Califórnia, dos Estados Unidos, ele fez uma coisa muito legal. Ele simplesmente tomou coragem e botou no lixo uma legislação antiquada a respeito da emissão do dinheiro dentro daquele Estado. Existia uma lei antiga, Dixon Money Law, que dizia o seguinte, que dentro do Estado da Califórnia só podia circular o dólar. Nenhuma organização, nenhum grupo de pessoas ou de empresas poderiam fazer qualquer tipo de experiências, como a que fez o Banco VIR, ou outros exemplos que tem por aí. Então, o que ele fez? Bota no lixo, isso aí está desatualizado. E por causa do quê? Porque no Silicon Valley já existem lá um monte de startups que já estão gerando o que futuramente vai ser os novos players desse mercado com base, por exemplo, em criptomoedas. Já está lá. E os caras fizeram pressão para o Jerry Brown para que elimine logo essas barreiras, porque essas coisas já estão do outro mundo. O próprio Japão mesmo, o Banco Central do Japão, ele já está cogitando o fato de aceitar, por exemplo, as criptomoedas como moeda legal. Recentemente, lá na Noruega, por exemplo, tem uma cidade que chama-se, muito legal o nome dela, Lieberstadt, que significa liberdade. Eles adotaram como moeda oficial o Bitcoin. Então, lá dentro, a moeda oficial é Bitcoin. Ou seja, já as coisas, para esse novo sistema monetário internacional, ele já está acontecendo. Como eu falei, eu estava conversando ontem com o professor Adhemar, existe um risco, se o pessoal que está se ocupando com a área ambiental, não se empoderar dessa tecnologia e criar outros tipos de dinheiro que vão induzir as ações que queremos para melhorar a qualidade ambiental, vai acontecer o quê? Vai acontecer que essas outras criptomoedas, elas vão seguir o mesmo ciclo. Consumo, 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 e aí vão trocar meia dúzia por seis. Basicamente é isso. Não sei se eu respondi. Bom dia. Eu queria perguntar rapidamente, pode ser para... Desculpa o seu nome, Beatriz. Eu sou o Felipe, faço mestrado na área de sociologia ambiental aqui na Unicamp. Beatriz, eu queria, se você pudesse falar rapidamente, eu fiquei interessado quando você tocou o tema do conhecimento incerto. Então, eu queria entender um pouco mais essa proposta e como dialogar com as formas de construção do conhecimento atualmente vigentes na academia, que primam mais pela certeza, pela previsibilidade e coisas assim. Obrigado. Bom, acho que... Acho que há muito tempo o tema da incerteza já é importante para muitas áreas. Na economia é complicado, porque a economia ortodoxa, como uma ciência mais próxima da física, reducionista, axiomática, ela não tem caminho para a incerteza. Mas, em geral, as abordagens heterodoxas, elas têm uma visão já diferente. E aí muitos autores de metodologia da economia, eles vão falar justamente isso, que elas têm em comum o fato de elas não se basearem nessa mesma visão de mundo que a economia anoclássica tem. Então, é uma visão de mundo onde há espaço para a complexidade, para um conhecimento incerto, a produção de conhecimento incerto. E é lógico que é mais difícil de lidar com a realidade que ela é complexa. E daí derivam... Bom, na ciência, na economia ecológica, além do princípio da precaução, muitos autores falam da ciência pós-normal, que é justamente a ciência em um mundo onde não há mais certezas e há conflitos em torno do que é a realidade, da visão de grupos diferentes. Então, tem que se desenvolver métodos de decisão apropriados para esse contexto, que podem envolver... Bom, de alguma forma tem que ter diálogo entre... Não é só na ciência onde há o conhecimento. Então, fora da ciência, também há conhecimentos diversos que são válidos. E o desafio, diante desse contexto complexo de crescentes problemas ambientais, é também saber, de alguma forma, acessar outras formas de conhecimento e gerar instrumentos que permitam não só o diálogo, mas outras formas de tomar decisão, não baseadas em uma certeza científica e assim por diante. Oi, professor. Parabéns. Eu gostei muito de ouvir a sua visão a respeito do dinheiro. E eu queria... Não sei se é muito Suara, mas eu queria que você falasse um pouquinho se a crise climática, se você vê perspectivas de a gente linkar com esse novo olhar que você está trazendo, de desvincular do dinheiro, se a gente poderia trabalhar, achar caminhos para resolver a questão da crise. A gente está falando de precificação de carbono recentemente. Enfim, o modelo de Kyoto não deu certo, talvez porque ele ainda tinha a questão do dinheiro. eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Busque depois no Google o seguinte nome. Solar Coin. Solar Coin. Solar Coin é uma criptomoeda que já está sendo aceita em vários países, que foi criada por uma fundação do mesmo nome, cujo objetivo é estimular as ações que visam a redução de emissões de gás estufa. Essa é apenas uma das possibilidades. Quanto mais pessoas souberem que existem, essa possibilidade, quanto mais pessoas aprenderem a delinear, porque uma coisa é gostar da ideia, a outra coisa é você delinear um sistema para que isso funcione. não é fácil, porque teve um monte de gente que já tentou e já falhou, o que é bom, porque a gente aprende com os erros. Entretanto, a gente tem que ser bem humilde no sentido de, primeiro, vamos aprender, vamos comer arroz e feijão para ficar mais fortinho, e depois a gente tenta fazer. Então, é possível, sim, reverter esse problema das mudanças climáticas, se tivermos, sim, outro tipo de dinheiro para estimular as ações que visem a reduzir as emissões e também aumentar a absorção de carbono em estoque. É possível, é questão de pensar exatamente o que é que temos que fazer. A tecnologia já existe, é pegar o problema concretamente, estruturá-lo e depois ir por partes, que nem de extrapador, vamos lá, vamos fazer a coisa. A minha opinião é que sim, é possível. Bom, sou o Júlio, ex-coordenador do Pense, eu sou físico, então, eu vou fazer um comentário sobre a pergunta que aquele moço magrinho fez ali. A pergunta dele é muito difícil de responder, a questão da incerteza na ciência. Há um certo preconceito aí contra as áreas desatas, especificamente a física, porque depois do Newton, mecânica newtoniana, se achou que sabia-se tudo de tudo. Isso não é verdade. Por exemplo, no começo desse século, houve o advento da mecânica quântica, e na mecânica quântica você tem certezas que são inerentes à natureza. E você não tem como saber mais sobre certas coisas, e a limitação sobre o quanto você pode saber. E isso faz parte, vamos dizer assim, faz parte do jogo. E não tem como fugir. Isso não significa que a gente se tornou mais ignorante, eu acho que a gente abriu novos paradigmas. Quando você estuda o pequeno, o átomo, o núcleo, ou coisa assim, aparecem coisas que você não resolve com certeza. O Einstein mesmo não gostava disso, tanto que a frase famosa dele, que Deus não joga dados, é que ele não gostava dessa característica estatística da física. É uma coisa interessante isso. Só que... Tudo bem esse comentário? Não, está certo. É que eu tenho uma pergunta para ele também. O Georgesco Hogan falava justamente isso, que a economia está baseada em uma física que já nem na física mais é certa. O próprio Georgesco falava exatamente isso. Obrigada pelo comentário. Está bom. Mas eu tenho uma pergunta, eu estou maravilhado com a tua apresentação, essa questão de novas moedas e tal, tirar os banqueiros, etc. Mas eu estou também cansado de ver porcaria escrita na imprensa a respeito da economia. Eu tento ler, entender um pouco, mas a maioria das coisas que eu leio eu não gosto. A respeito do quê? A respeito do quê? Por exemplo, o Alexandre Schwartz foi escrevendo na Folha, em São Paulo. É o mercado, é não sei o quê, etc. Eu não consigo me convencer de que ele tem razão. Mas a minha pergunta é, falta talvez para outras áreas da economia ser mais agressiva, escrever mais para leigos como eu. Entendeu? Entrar mais na mídia, eu sei que a mídia é dominada pelo poder, mas eu não sei, está algum caminho aí para que as pessoas possam entender um pouco melhor as ideias que vocês estão colocando aqui, que são muito interessantes. Eu criei, junto com a minha esposa e alguns colegas, uma plataforma chamada sustainability.school. www.sustainability.school. Exatamente com o objetivo de transmitir de uma maneira mais acessível, comunicar melhor esse tipo de ideia. Então, se você tiver interesse, lá tem mais informações, tem alguns livros que explicam, por exemplo, o que é o sistema de compensação de crédito mútuo que o sistema da Suíça adota. Explica, tem os outros produtos na área de criptomoedas, tem um livro também sobre novos tipos de dinheiro para promover a sustentabilidade. Então, com uma linguagem, assim, o mais clara possível. Óbvio que a gente gostaria de receber feedback das pessoas para a gente ver se estamos sendo claros o suficiente, porque, às vezes, na cabeça da gente está, mas não está. Então, tem um trabalho recentemente, em 2015, se não me engano, que o professor Richard Werner fez, que é um trabalho muito interessante, que ele fala de três séculos perdidos em economia. Mais ou menos isso. Onde ele faz uma análise histórica de que uma parte dos pensadores econômicos, durante as suas teorizações, eles não consideravam o sistema bancário explicitamente. Então, ele tem lá um monte de referência, desde o século XVII até agora. Então, foi meio que um... Não sei por que aconteceu isso, parece que foi um tabu, porque o sistema bancário não estava explicitamente incorporado, não se discutia, por exemplo, como é que os bancos criam dinheiro. Hoje nós sabemos que o próprio Banco Central lançou um boletim em 2014, está disponível, ele mostra lá. O banco comercial, ele cria dinheiro a partir do momento que você se endivida. Ele simplesmente cria o depósito bancário. Está lá. É um número. Agora, para ele obter o efetivo, ou ele faz empréstimo no mercado interbancário, ele recorre ao money market, seja internacional ou aonde estiver disponível para ele. Está lá no Banco Central da Inglaterra. Inclusive, nessa apresentação, até as referências. Mas isso começou por quê? Porque pessoas na Inglaterra começaram a questionar, por causa da crise, o que é que tinha levado. Então, alguns economistas começaram a explicar. E aí a população foi em cima. E hoje está um movimento lá, como eu te falei, Positive Money, que é para mudar a maneira como o Banco Central cria dinheiro, a maneira como os bancos comerciais criam dinheiro. Agora, o único problema que eu estou vendo deles é que eles estão esquecendo que hoje temos criptomoedas, que têm experiências como a do Banco Vir, que temos experiências como o Banco do Tempo, que eu esqueci de falar, que na Europa hoje tem bastante iniciativas. Ou seja, temos coisas que podemos, sim, resolver esses problemas desse século XXI. É uma questão que primeiro tem que começar com as ideias. O professor Alex Pentland, do MIT, ele escreveu um livro muito legal, chamado Social Physics, que é como a gente pode fazer a divulgação das ideias o mais rápido possível. Porque ideias boas já existem, agora a gente precisa fazer uma coisa exponencial. Nesse sentido, tem o pessoal da Singularity University, que está exatamente trabalhando com novos modelos de negócios, para finanças, para a saúde, para a parte ambiental, junto com o pessoal do Instituto Buck e Mr. Fuller, que foi um grande pensador do século passado. Ou seja, temos muitas iniciativas ocorrendo em paralelo. É isso. Não sei se eu respondi. Estamos já finalizando. Agradecemos ao professor Victor pela sua apresentação. Gostamos bastante. Esperamos voltar a interagir novamente, para elaborarmos os modelos de dinâmica desse sistema aqui para o contexto brasileiro. E agradeço à professora Beatriz também, e aos demais participantes. Graças. Obrigada.